Só um sobreviseu, só um sobreviseu Bota a mão pro alto da batalha do coliseu Uou, uou, uou Ai quer convite pra levantar a mão Bota a mão pro alto pô Manda aquele da vizinha Vem assim ó Vem assim ó Esse é brabo Aconteceu mesmo, é verdade Assim ó A vizinha fofoqueira foi lavar roupa no tanque Que que vocês querem ver? Sangue! Leventando pra minha mãe que eu tinha virado Traficante! O que vai escorrer? Sangue! E mais em 3, 2, 1 Agora venha pra cá minha nó Na moral, sigo de cantim Pai show pra cá Mistal eu mas quem sabe como é Sim só caminho mesmo Até porque você tá de bobeira Não sou Roberto, calo de trivela Vou quebrar essa barreira, tá tranquilo Na moral, rimou no ramal O flow é mais letal, eu rimo no instrumental Até porque é efeito mais letal Tago efeito sonoro e caso efeito colateral Sim, você tem vários defeitos Eu já tô percebendo alguns dos seus trejeitos Rima desse jeito e é que ninguém é perfeito E agora eu vou te perguntar o que tu tem feito Nesse tempo que aqui você tá me olhando Com o braço cruzado, me encarando E gesticulando, parado e respirando Enquanto eu tô olhando, não preciso de radim Mas ele estou acionando Apenas pra minha rima, aqui raciocinando E eu já tô subindo e evidenciando Você tá sumindo, enquanto eu tô rimando Tô te consumindo, porque eu tô improvisando Improvisando, menor, realidade Mas mesmo é o defeito que mostra minhas qualidades Não entendeu? Até porque, menor, pega as ringas Falando de radim, menor, pega os radim de pilha Pega os radim de pilha Ou pega o moleque que não rima, ele humilha Sou eu, pode me chamar, pode convocar Mas você tá fora da lista, então não pode Não humilha não, menor, pega a visão Deixa o meu legado Porque os humilhados sempre serão exaltados E sabe como é? A gente é de Wakanda Exaltação do rap, não é exaltação de samba Sim, mas hoje é exaltação de vampa Que tá rimando agora Aqui não adianta Você fazer careta Eu não sou inseguro Os humilhados serão exaltados Porém no futuro Eu sou consequente Na moral, parceiro Não sou delinquente Faço o verso que é consciente Muito mais pra frente E hoje o meu futuro Eu tô mostrando no presente Perfeito, parando a linha do tempo Então cuidado É melhor tu ficar atento Não é delinquente Eu sou delinquente Sem problema Pois quando eu rimo Eu sempre roubo a cena Primeiro lance Taguelo, jeitão Tá bom, tá bom Tá bom Vocês ouviram o voto dele em cima Um gritou pra um Não grita pro outro Barulho só pra quem achou Que foi Taguelo Família Barulho só pra quem achou Que foi Fampa Família Só tem duas opções Qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer A batalha bate Bota um Atacou tu Responde Manu que vai escorrer Sangue Vem 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 Só pra quem tem flow Eu vou vou Dropo no beat Bota vibe All day All night Tudo de freestyle Segue o baile É assim mesmo Moleque desenvolto Se você tem um problema Na cena Que eu resolvo Mas sem papel e caneta E também sem treta Só com a rima mímica Nunca cínica Mas bereta Que te acerta na direita Na esquerda E no meio Pois o meu estilo Assim de cultura Eu sempre tô cheio Tu tá cheio menor Pega a visão Que eu tô chegando Pra te constar Você disse de cultura Tá cheia Mas só que o togue Vem pra transbordar Pra transbordar menor Pega a visão Que no freestyle Eu rimo E ela é o clima Só que o togue Transborda Eu ser homem Que nunca vai caber Na tua piscina Não entendeu Vem pra cá Acho que você Tá emocionado Você tá pensando Que já ganhou Mas tá tranquilo Pelos votos do jurado Pelos votos da plateia Tá tranquilo Namora um parceiro Que eu me assemelho Hoje você vai tomar Um pau no segundo E a cobrança Vai ser bem maior No terceiro Essa é aquela jogada Não deu certo Primeiro Então vou soltar Minha decorada Pra ver se a galera Grita e leva Pro terceiro Eu espero Uma rima na hora Acredite em você E seja verdadeiro Eu sou verdadeiro Faço freestyle De verdade Tá ligado que Eu caço freestyle E alvoroço Já que você disse Que é decorado Hoje Tô que te ameaça E te decora com um soco Sua cara Se propaga Na moral Eu tô um cuzão Mas não me leve a mal Vou te amassar Igócio e gana Você tá na palma Da minha mão Vejo esse tarado Enquanto eu jogo um tarô Tá fazendo assim Não tá sarado Quem que te contou Você que não vai ganhar É porque o pompa Já apertou A sua mente Mas não é inteligente Logo em seguida Ele recusou Recusou Faço meu freestyle Tá ligado que Eu sou do banco Sem freio Olha só parceiro Na moral Você disse que O gang game Não vai me matar Vem Todo respeito Fazendo um freestyle Tu tá ligado Que eu sou andarilho Você disse Que eu não sou forte Sou forte Sinocuei Porque eu leio o livro É forte na mente E é fortificante Sempre A minha rima Nesse instante É uma lâmpada Candescente Pois ela sempre acende E você nunca preenche o vazio Tô com um peso grande De carregar o rio Carregar o rio Vem pra cá parceiro E você disse Que é lâmpada ascendente Sou um cara Muito inconsequente Nesse rio Que você tá andando Eu sou própria nascente Entendeu? Entenda mesmo Propago Quer batalhar contra o migo Nada no fundo E sai do raso Espartanos Espartanos Parando pra essa batalha Família Passa o meu respeito Meus aliados Gritou pra um Não grita pro outro Aquele speak nosso Barulho só pra quem achou Que foi Fampa Família Barulho só pra quem achou Que foi Tanguelo Família Tanguelo Família Fampa Família Toguelo Toguelo pela plateia Meu jurado em 3, 2, 1 Sem desmerecer Nem ideia Só pra botar um a zero Toguelo com o atraso Prejuízo Botou um a outra Toguelo com a meta Que eles piquem nosso Barulho pro terceiro round Toguelo 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 Vem, 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 vem Vem Dá um grau nesse beat aí Pai Tô do respeito Bota a mão pro alto Caralho E aí É assim ó Vem que é calma Vem que é calma Que eles piquem, que eles piquem Essa é nova Mano O Jayjou já tá te caçando Não adianta escapar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O Jayjou já tá te caçando Não adianta tu escapar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem 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 É o Vem Só pra quem tem fogo Só pra quem tem fogo Vem pra cá Menor Faço meu freestyle Eu tô correndo na pista Porque eu não sou atleta Na moral Tô correndo atrás da minha meta Acho que você tá pensando Que é um campo de guerra Mas com tudo respeito Na moral Eu sou cria de cabo sul Até porque eu tô fazendo Freire Elaborando meu freestyle E sabe que na batalha Eu sou o próprio Sun Tzu Isso é uma batalha Não é um campo de guerra É um campo minado Na minha frente deu falha E é por isso que erra E sai eliminado Você tem que tá apostos Rimando você faz oposto Pra pateia eu sempre dou gosto Poesia sempre é rosto a rosto Rosto a rosto menor Tá ligado que eu sou MC E rimo na batida Você disse que rima com gosto Só o Thug tá aproveitando O gosto amargo da vida Não entendeu? Namora só assemelho Eu sou MC Você sou verdadeiro E comigo você morre cedo Só que é diferente E o gosto contra mim É bem mais azedo É azedo É agridoce Bom antes fosse Mas você não é E na cultura Eu aguento a amargura Não importa se o gosto Não for o meu Ou se não for o seu Não tem mais o que fazer Aqui estamos Eu não vou reclamar com Deus Reclamar com Deus Nem com os teus Se fazer painela pra você Ou então você perder Mas com todo respeito Não adianta ficar gesticulando Porque eu não quero te desmerecer Até porque parceiro Sabe que eu sou MC Independente do caô Não afonha a ditadura Você me atacou no primeiro E agora vem fazendo isso aí Puta que pariu Falta de postura Não tem falta de postura Tá sem compostura Então agora eu não reclamo Muito pelo contrário Vem rimar igual você E se você manda bem Eu te aclamo Porque todo mundo quer ser aclamado Todo mundo aqui quer ser sorteado Conheço vários amigos Que daram a vida E eles estão ali do lado Realmente que é a cama Na moral parceiro Tá ligado que eu tô chegando aqui Pra te matar Já que você gosta de aplaudir Eu vou te amassar E da plateia Você vai me aplaudir de lá Porque eu vou te ganhar Você não entendeu Até porque tu sabe que é assim Mandando um sorrisinho Hoje eu ia garotando e te arregaça Vou te amassar O teu sorriso é de sem graça Meu sorriso é de sem graça Já te ganhei no golpe da garça Você é uma fraude Barulho pro Fampa Barulho pra ele E aplaude Esse que vai ser o aplauso Não entendeu Porque eu rimo E não pauso É porque o impacto Dentro da sua mente Fortemente eu causo Barulho pra essa batalha Família E é isso Gritou pra um Não grita pro outro Daquele jeito não Barulho só pra quem Achou que foi Fampa família E aí Sem desmerecer ninguém Pegue ele pra próxima Tchau Tchau Tchau